Olá amigos, então boa noite de novo. A noite está a começar muito bem. Estamos aqui muito animados em Águas de Moura. Se estiverem por perto, venham até cá. Agora temos aqui o pessoal todo junto. Isto é a visão global da sala. Está composta. Temos aqui o staff. Façam aí. Façam barulho! É espetáculo, espetáculo. E temos aqui a nossa amiga Maria Palhotas. Quer dizer uma coisa ao staff. Vamos lá ver. Diga lá aí. Para elas. Ai, vamos só um bocadinho. Parabéns a este jantar. Estava uma perfeição. Não podia deixar de dar os parabéns a toda a organização. Boa! Só juntem-se a nós. É para você, é um espetáculo.